A astrológica está aberta aqui e eu começo com Ares, que é a cabeça do Zodíaco, Ares. Ares, a carta que saiu aqui foi a carta da raposa. A carta da raposa, ela fala sobre várias situações. Com as cartas ao lado, elas dizem o seguinte, para você ter um pouco mais de estratégia, usar um pouco mais a artimanha e também a ousadia que o ariano já tem dentro de si, para quê? Para você não cair em armadilhas, não cair, principalmente em fofocas. Pessoas malicentes que vão se aproximar de você e na tentativa de tentar fazer picuinha, isso muito também no âmbito de trabalho pode te prejudicar e muito. Então não caia em malicência, em fofoca, em picuinha. Use uma estratégia bem conduzente com o que você é hoje. Existe uma grande possibilidade na área da saúde também de você ficar meio paranoico, paranoica, e isso te prejudicar, fazer com que você psicossomatize no seu físico coisas que não são suas. É tudo âmbito emocional e aí pioram as coisas, tá bom? Para dinheiro existe também essa história da estratégia, saiba onde você vai investir, saiba como você vai fazer, busque se especializar para você conquistar aquilo que você realmente merece, tá bom? Muito bom. Então boa semana aos arianos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho